No quadro do Dia Internacional de Rende-Morrer, nós organizamos uma conferência para a Rende-Morrer do Renaissance Conference Center. E aqui nós temos uma grande curação da turca raça e o evento aqui é um éxito grande. Nós temos uma sala aqui e o evento está praticamente soltando completamente. E há algum dia para a conferência e isso aqui demonstra um interesse grande com o time para atender esse tipo de conferência na Sina. Então, eu acho que nós não podemos abrir inscrição para todos os estados que estão bem, mas em certo momento não será, para ter todos os controles e gastos limitados também. Mas para outro ano, agora, eu quero pedir um jeito para entrar no tempo, mas se está no tempo, nós podemos abrir a quantidade. Então, eu acho que é inspirativo, é energia toda enorme de Dama e Caballero na sala e nós há uma charla somente interessante, uma parte nos enfocar na parte social, com o experto na compartilhamento, que quando nós vemos como a solução para os problemas na social, também o rol de Rende-Morrer e Inovação e Cambio na Comestria Bem. Também nós aguardamos informar de dados, que ainda tem que ir para a Rende-Morrer com outra logra de superar a posição clave, não sei, mas é uma logra de quebra e plafone de glas. Um dia, a oradora, a senhora Maria Liberia Peiters, que estava tratando da Prome-Ministra de Antias, a donar um speech hop e inspirativo, e bando-nos de tempo na área, trece nós para o presente e bando-nos para o futuro, e com nós também, com essa mira e visão de nosso país também, para o que se trata de câmbio, de inovação. Nós temos também aspecto na política, o rol de gênero-morrer em política, e aí nós, a senhora, é a trompear-se agora, e também a dona subista, e isso conselho, isso tips, com essa mira, com o governo, a gobernação, o por ajuda, com três câmbios necessários da nossa comunidade. Parte de um panel político também, em qual três políticos, dois colegas políticos, a senhora Jennifer Aras Reyes e a senhora Marisol López-Trom, acompanhamos aquele panel, que também devemos compartilhar experiências em político, e ser gênero-morrer em política. Um ainda, um hobby inspirativo em uma vista, que também mostra claramente dois coisas importantes. que nós temos que alcançar tudo o que nós propomos no mês, com tal que nós estamos unindo, passando uma união, o caminho que nós temos que alcançar a nossa comunidade. E é de dois pontos importantes, que nós temos que ser um catalizador de câmbio. Nós temos que influenciar a forma de nos unir, de nos nietos, e agora que nós temos, nós temos que nos procurar, para a forma e o futuro do país que nós temos. Um dia mais, dê a gente para fazer essa actividade assim, assim, bonita e inspirativa, e outra área que está pendiente, trobe, para sobre o que está óbvio, que a conferência na AQMester continuar. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti